Se você tem vontade de aquarelar e tá na dúvida, porque você nunca mexeu com arte ou você não tem aquelas mega noções de desenho básicas, não se assusta não. Você vai descobrir um mundo mágico, né? Dá aí um passo em direção a executar, experienciar a pintura que você não vai se arrepender, tá? É outra coisa, a gente também trata assim, a aquarela, ela é muito de mancha, ela é muito de acidente, ela é muito do que tá acontecendo, opa! Aí o que acontece? Você vai aprender a controlar esses acidentes, controlar não, né? Depois que o acidente aconteceu, já foi, mas aí você vai saber usar a melhor forma possível pra que aquele acidente se torne assim, às vezes até o ponto principal do seu trabalho. Então, pessoal, aquarela, assim, fora que assim, eu não posso falar muito, porque eu sou apaixonada. Mas assim, quando as manchas começam a interagir no papel, quando você começa a brincar com as cores, né? E ter uma liberdade ali, que muitas vezes na vida a gente não tem, é por isso que é encantador, sabe? Porque assim, é que nem quando você sonha uma coisa muito boa que você quer, e o sonho é dar aquela sensação de prazer, que ai, que gostoso, não sei o que lá. Pra mim, a corela é assim, sabe? Você coloca ali, porque é um tom de liberdade tão grande, né? A água, ela se moldando ali no papel com as cores e com toda aquela magia, que você não vê a hora de começar a outra, né? É uma liberdade, assim, bem grande que a gente quer conquistar na nossa vida.